E aí pessoal beleza sejam todos bem-vindos no canal pessoal eu tô aqui com meu irmão a gente tá no mato aqui e eu achei aqui ele me mostrou uma coisa aqui que eu fiquei impressionado eu vou mostrar a vocês aqui o que que é beleza fica ligadinho acompanha aí que pessoal ó mostrar vocês aqui ó é uma coisa de louco e olha para vocês verem aqui nessa cocheira isso aqui tudo aí é uma casa de marimbondo pessoal ó só que eles não estão aqui mais não eles foram embora olha para vocês verem eu não sei se dá para vocês verem direito aí e olha que caixa de marimbondo hein eu vou passar de lá aqui para vocês verem ali ó meu irmão tá aí ó dá um oi para galera aí vamos lá e olha para vocês verem pessoal e olha que caixa de marimbondo pessoal e isso é uma caixa de marimbondo ó é uma coisa de louco o tamanho dessa caixa de marimbondo e tá na cocheira pessoal no meio do mato aqui ó e olha que trem doido e eu acho que uma descoberta dessa pessoal vale o like de vocês aí deixa aí nos comentários aí ó e já imaginou uma caixa de marimbondo desse tamanho a gente topar de cara com ela cheia de marimbondo e dá para matar a pessoa é muito grande pessoal e é isso aí pessoal espero que vocês gostaram aí de ver esse tamanho dessa essa caixinha de marimbondo aí atrás convida você que não é inscrito a se inscrever no canal a deixar o seu like aí ativar o Sininho para receber as notificações do canal compartilha e os vídeos da gente aí para dar uma força aí com seus contatos aí e lembrando aí pessoal quando chegar os 100 inscritos vou fazer o sorteio daquela réplica da bateria feito com latinha que eu mostrei vocês no outro vídeo aí beleza pessoal espero que vocês gostaram fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser